Tô saindo pela porta da frente porque não lhe devo nada. O senhor não me queria. Eu era cauda. Eu era preterida. Eu era um patinho feio. Eu era um patinho horrível. E esse patinho feio tá aqui. Eu aguentei escalada desde 2016. Eita, gente, como eu sofri, Roberto Mert. Roberto Mert, eu era escrava Isaura. No tronco. Podiam cantar aquela música pra mim. Lê, 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 lê. Eu era escrava Isaura no tronco do prefeito. Essa escrava Isaura acaba de tirar as cordas e abandonar esse tronco.